Zélia descobriu em 2007, aos 55 anos de idade, que estava com câncer de mama. Fazendo um exame preventivo, que eu sempre fiz todo ano, né? Todo ano, assim, no início do ano, eu sempre fiz esse preventivo. E no diagnóstico, o médico suspeitou, pediu outros exames. E fazendo a biópsia, descobriu que era bem agressivo. E foi uma corrida. Em março eu descobri, em maio eu fiz a cirurgia, depois fui para a quimioterapia. Justamente para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, é que acontece a campanha do Outubro Rosa. O movimento começou nos Estados Unidos e hoje são feitas várias ações em diversos países. A cor rosa simboliza a luta contra o câncer. O negócio é a gente se prevenir mesmo, né? E fazer o diagnóstico precoce. É o que eu aconselho para toda mulher. Porque a medicina está muito avançada para isso, né? E faz a diferença. Faz a grande diferença. Eu acho que eu não estarei aqui hoje. A Rede Feminina de Combate ao Câncer em Blumenau vai fazer diversas ações de conscientização e também para arrecadar recursos para a entidade. Elas atendem em média 600 mulheres por mês. E as despesas mensais chegam a quase 45 mil reais. Neste ano, o objetivo é vender mais de 5 mil camisetas. No ano passado, como a gente apresentou hoje, arrecadamos um pouco mais de 140 mil com venda de camisetas. O jantar, a rifa, né? E outros eventos paralelos que teve. Então, esse ano a gente pretende arrecadar mais, né? Porque fizemos um pouco mais do que ano passado de camisetas para manter a rede, né? As despesas e todo o trabalho que a gente sempre faz com muito carinho. E lembra da Zélia lá do início da reportagem? Pois é, o trabalho da Rede Feminina foi tão importante para ela, que hoje ela é voluntária da entidade. No hospital, quando eu acordei, depois da cirurgia, quando eu abri o olho de manhã, tinha uma pessoa do meu lado, toda de rosa. E essa pessoa vem e disse, eu sou voluntária da Rede Feminina, estou aqui fazer uma visita, desejar o melhor para você, oferecer o apoio da rede. Então, foi um dos motivos que eu, quando eu fiquei bem, eu vim pedir para ser voluntária.